Oi, cotezinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso passeio pela feirinha da Sashop. Bom, a feirinha acontece aí algumas vezes, o ano, né? Volta e meia acontece e vocês amam. Eu já mostrei a primeira parte desse vídeo, que ficou longo, então eu coloquei a parte das maquiagens lá na primeira parte. Se você já visitou a feirinha da Sashop, você sabe que além de ter um setor enorme de maquiagens, em dia de feirinha, eles sempre fazem, na parte de dentro ali, um balcão de maquiagens. Então, alguma coisa desse balcão também vai aparecer nesse vídeo, tá? Porque ele tava lá junto com os outros setores ali, com os outros departamentos de promoções, tá? Lembrando, gente, que a Sashop, os produtos que tem, vão muito a mais do que eu tô mostrando aqui. Isso é uma pinceladinha na parte da feirinha, mas ainda tem um subsolo do subsolo, que essa Sashop fica no subsolo, né? Lá embaixo, onde tem ainda todos os outros departamentos, todos os outros setores ali, prateleiras, que eu não mostrei nesse vídeo, porque, enfim, não era o objetivo, né? Mas bora lá, então, ver a feirinha aí, ó, já dá um curtir aí pra ajudar na divulgação do canal, antes de tudo, né? Começando bem, vamos lá! Olha que legal, gente, tem algumas fragrâncias aqui, dessas... Ai, olha o zinho, sabe? Eu acho que é dessas que você bota queimar, sabe qual que é? Um dólar, ó! E este, 89 centavos! Ah, eu gosto! Será que segura o celular? Parece tão levinho, mas eu acho que segura. E os ventiladores... Ah, este aqui é aquele que eu mostrei pra vocês, ó! 4 dólares, tem assim... Este é de prender, ó, na beira da mesa, vários tipos... Olha que bonitinho aquele ali! Ó, aqui eu tenho os preços, ó! Tem de 3 dólares este daqui, este daqui, ó! Meu Deus, seu moço! Ai, meus ouvidos! Este aqui, ó, é 5, que é este que eu achei maravilhoso aqui, eu achei lindo! Ai, tem vários aqui, ó! Gostei, gostei! Olha aí aquele de prender, 6 dólares aqui, ó! Nossa, muito legal! Aí, tu chega lá na frente das cataratas e paga uma fortuna nisso aqui, pra você ir passear numa cuco, né? É 1 dólar aqui, ó! Uma doleta! Várias cores! Temos polozinho por 6 dólares! Temos essa outra camisetinha bonita por 6 dólares! Ai, os bonezinhos dos moços também estão bonitos, hein! Não sabemos o preço, ó! Mas estão bonitos! As calças deles... Nós também não sabemos os preços... Ai, Papai Noel, mas estão bonitas! Ó, mais uma aqui por 6, ó! Ai, que bonita que estão essas bermudas, né? Estão bonitas, ó! 6 doletas essa aqui, ó! Lisa, azul... Achei bonitinho esses conjuntinhos! Nem que seja pra você ficar em casa, pra usar na praia... Olha só que bonitinhos! Tem rosinha, tem azulzinho, tem azul bebê... Olha, você pode considerar ele infantil... Pode ser pra você arrasar no Rebolation, na praia, né? E o preço, deixa eu dizer pra vocês... Juro pra vocês que é R$ 4,95... Olha, pra quem gosta de usar essas cintas pra treinar... Sabe essas cintas que você usa, assim, pra treinar? Tá muito bom de escolher dessa vez, ó! Porque tem vários expositores aqui... Tá bem espalhado... Tem aqui que você pode pegar, mexer... Tem ali embaixo... E os preços é aquilo, né? R$ 4,80... Tem vários aqui na promoção, ó! R$ 4,00... Então, se você gosta, né? Dessas coisinhas de treinar... Se você é ratinha de academia... Uma peça grande aqui... Que é difícil, às vezes, a gente encontrar essas peças grandes... Mas eu amei, foi a malha! Nossa, uma delícia essa malha! É um nylonzinho bem simplesinho, tá, gente? Ele é bem simples, ó! Você pode deixar abertinho aqui do lado ou fechar... Ele é bem simples, mas... Ah, é uma gracinha, ó! Quatro doletas... Tem vermelho também aqui, ó! Mas o rosa tá mais bonitinho! Olha essa do lado aqui, ó! Por R$ 7,00... Vocês acreditam que é um conjunto? Olha as cores que tem ali, ó! Aí ele tem o top ali, ó! E a calça... E olha só a textura dele, ó! Texturizado... É um pouco quente, parece... Mas é bonito! Olha que bonitinho esses shortinhos aqui, ó! Sete doletas ele, ó! Vem com o cintinho aqui junto, ó! Tem bolsinho... Ai, um amor! Ele não é pequeno, tá? Então não é só pra aquelas bem miudinhas... Olha a outra cor aqui que tem, ó! Gente, achei uma graça! Olha, tem laranja também, ó! GG, ó! Legal, né? Porque geralmente as coisas são tão miúdas aqui, ó! Tem azul... Olha que bonito o azul marinho! Gente, tá com tanta coisa legal! Ai, olha os jeans, olha! Gente! Olha que amor esse vestido pra tua princesa, ó! Ele custa nove dólares! Olha a manguinha bem princesa, né? Olha só o cintinho! Acho que faz parte, gente! Olha, bem de princesa! Bem feminininha, né? Ai, eu achei uma graça! Olha! Ó, tem calça de três e cinquenta e nove aqui pra criança! Ele é um tecido um pouco sintético, assim, né? Limita um pouquinho o movimento da criança! Mas tem camiseta ali, ó! Os adultos, daí não tem problema, daí eles podem se mexer à vontade e tal! Porque se é mais molinha, três e cinquenta! Temos alguns biquínis aqui! Ao contrário de o que estamos acostumados, proibido provar, tá? Então, não pode provar! Tem uns... Inclusive, ó! Não é moda americana, tá? Tem uns bem pequenininhos aqui, inclusive! Ó, o sutiã em cima! Os sutiãs deles, é muito comum eles terem enchimento, tá? Nove dólares esse! Olha isso aqui, que bonito! Em cima, ele tem esse trabalho aqui, né? Olha só! Ele vem aqui, ó! De colocar por trás, aqui do pescoço! E olha que calcinha bonita que ele tem, ó! Pequenininho, né? Fio! É pra você que não se importa! Olha só esse outro! Esse não é fio, ó! Olha que bonito esse aqui! Umas peças interessantes e tá com um preço bom! Tipo, esse aqui é oito dólares, ó! Tem peças aqui com preços muito bons! Esse aqui de baixo é seis dólares, ó! Então, tem opções aqui pra vocês! Olha esse outro aqui, feito pequenininho! Bem pequenininho tem que ser! Esse não tem enchimento, que não é tão comum aqui, né? Tamanho P aqui! Mas ele não é de calcinha fio, porque tem bastante aqui que eu vi que tem calcinha fio! E esse está a oito dólares, esse daqui! Verão chegando, né? É importante a gente falar dessas peças! Olha que gracinhos infantis isso aqui! Ó! Esse aqui, ó! Que bonitinho! Esse daqui, ó! Calcinha aqui de moranguinho! Ele custa quatro dólares, gente! Olha só que amor! Esse daqui vem com a faixinha também! Achei uma gracinha esse daqui! E esse outro, gente, ó! Deixei cair, mas apareceu um gracinha ali atrás! Esse aqui, ó! É oito dólares, tá? Esse daqui da frente! E esse aqui, olha que bonitinho! Tipo lima, né? Que gracinha que é essa aqui! Criança bem pequenininha, tá? Ó, tem com rosa aqui, com azul! Olha que bonito isso aqui! Oito dólares esse daqui! Não achei o preço desse aqui, gente! Bom, tem opções aqui daí, tá? De biquínis, parte ali adulto, parte das meninas aqui! Sunguinha não achei aqui! De novo, o sator de bolsas em promoção! Eu já mostrei no outro vídeo pra vocês, né? Algumas também! Que estavam em promoção naquela feirinha, né? Aí vocês podem ver, tem de treze dólares! Essa aqui é bonita, ó! Nove e noventa e nove! Dez dólares, né? Olha essa aqui também, que cor bonita! Dez dólares! Olha essa aqui, ó! Dez! Ah, essa aqui! Não sei se vocês gostam disso! Eu gostei! Eu gostei disso aqui! Achei bonito! Dez dólares também! Olha! Tá bom, hein? Tá bom! Tô gostando de ver, ó! Essa azulzinha! Dez! Olha essa daqui também, dez! Mais tradicionalzinha, né? Ó, tem aqui essa com... Tipo uma cobra aí, né? Dez dólares! Tem muitas cores, né? É muitas! Olha essa aqui, que bonita! Tem em caramelo, ela, ó! Essa cor mais caramelo! Dez dólares também, essa daqui! Ó, essa daqui também tá bonita, ó! Acho que é o mesmo preço! Dez dólares! Então, muito bons os preços! Material bem simples, tá, gente? Mas, assim... Ah, é uma bolsinha pra você bater até ela se destruir! Ótimo! Cansei já de comprar, assim, nessas situações! Eu gosto! Eu tô... Achei linda essa cor! Não sei vocês! Ih, essa aqui, ó! Que azul maravilhoso! Aliás, outra azul que eu gostei foi essa aqui, ó! Aí ela tem um trabalhado aqui no... né? No... Textorizado, ó! Ela tem um zíper aqui na frente, ó! Bem bonita ela! E essa aqui tá 8,99 dólares, né? Enfim, muitas opções aí! Passei algumas, mas vocês podem ver que os preços é mais ou menos isso! E muito legal! Claro, sempre tem aquela setor lá de trás! Tem bolsas lindas lá e aquelas não... Não tô em promoção daí, tá? Malinhas bem pequenininhas aqui, ó! Bem miudinhas! Olha o tamanho, gente! Eu acho que ela chega a ser um pouquinho menor que a de bordo, até, gente! Porque a de bordo... Não sei se você... Acho que essa aqui não passa na de bordo, hein! Mas olha que bonita essa rosa! Essas daqui estão 19 dólares, ó! Essa rosa eu amei! Olha que cor bonita! É, todas as 19 dólares tem a vermelha também, que tá bem bonita, ó! Um vermelho aberto e um vermelho bordô fechado! E essa aqui, ó! Aqui vocês podem ver que é um pouquinho maior! Ela é só um dólar a mais, tá? Ó! 19,99! Ela é 18,99, tá? Eu mostrei o lado de lá, das bolsas, pra vocês, tá? Mas só pra vocês saberem que tem mais o lado de cá! Várias opções! Inclusive, essa aqui me chamou a atenção! Achei bonita ela, ó! Bem bonita! Mas tem muitas aqui, tudo na promoção! E eu vejo as plaquinhas, 9,99, 9,99, 11,99, tudo assim, gente! Gente, os tapetinhos na promo por 3 dólares! Olha o tamanho! Grande! Olha só! Ai, bonitos, né? Olha só! 3 boletas! E tem também esses tapetinhos, pras crianças brincarem, ó! E ele não é pequeno, ó! Olha o tanto que ele abre aqui! E tá 7 dólares pra você colocar pras crianças brincarem! Esses daqui, 2,39, ó! Olha só quantos vêm! Legal! Isso aqui também é prático, né? Pra pôr as crianças brincarem em cima! Paty, isso é um fantoche de ratinho? Não, gente! Isso é uma esponja! Olha que legal! Pra você tomar banho bem colorida! 39 centavos de dólar! Tem rosa também, ó! Por 29 centavos de dólar, você pode levar um apontador gigante pra sua casa! Ah, mentira! É aqui, ó! Pra ralar cenoura, pra ralar legumes aqui, ó! Ah, é diferente, né? É bem diferenciado! 3,29, brinquedinho pra praia, que tá chegando a hora! Então você já leva aquele maiozinho pra tua cria e já leva os brinquedinhos, ó! Esse daqui, ó! Que é de montar! Ah, só pra estimular a criança, né? A acertar o buraco, né? Começar desde cedo a coordenação! 1,99 esse daqui! Tem mais! Meu Deus! Olha que linda! Que linda! É da Ushas, que a gente já conhece essa marca também, tá? Marca conhecida da gente aqui, que tá acostumado a vir aqui nessa shopping! É uma marca... Eu tenho fixador de maquiagem dessa Ushas! 1 dólar! Olha que bonito essas coisinhas aqui, olha só! Uau! Tem umas coisas muito lindas aqui! Tem contornos! Esse setorzinho, quando tem feirinha, sempre tem muita maquiagem aqui em promoção, né? Uma doleta, esse daqui, ó! Uma doleta, esse daqui, com muitas cores! Sempre tem as promoções aqui, ó! 1,79 dólares! Então, bastante coisa! Olha que bonita essa aqui de 2 dólares! Porque ele já te dá as opções pra você fazer cada composição no teu olho! Olha que legal! Eu acho que é isso, né? Mas claro que você mistura do jeito que quer! Quer pôr uma ponta com a outra, faz do jeito que você quiser! E tem outras opções aqui, ó! Pá, gostei! 2 doletinhas! Sempre falo pra vocês levarem as esponjinhas! Olha que bonitinho esses aqui, ó! Coisinha, ó! Gostei! 2 doletas! Ah, é aquele que eu mostrei pra vocês no Instagram, ó! 4 doletas, ó! Muito legal isso aqui, ó! As crianças se rebuscar, tudo a carinha delas! Olha que coisinha mais linda! Não sei se é só pra criança, pra adolescente, né? Enfim, muita, muita coisa! Muita plaquinha de promo, ó! 59 centavos de dólar! Olha isso aqui! Tem uma composição mais interessante ainda, Um douradinho bem dourado, né? Ó, carteiras em promo, também temos... Olha esse daqui, ó! 6 dólares de coraçãozinho! 5! Essa eu gosto! 4 dólares! Olha essa ali também, que bonita! Gostei! Não sei, acho que aquela é o de baixo, mas eu gostei dessa aqui! Ah, mas é 4! Essa aqui é capaz de ser baratinho também, ó! Cremezinho, assim, meio rosê! Gostei disso aqui, ó! Muito útil! Você vai... É um cortador... É uma tábua, né? É plástico aqui, ó! Você corta os legumes aqui e depois você joga eles pra cá, ó! Você pode encaixar na pia, tá vendo? Aqui, olha aqui, ó! Encaixa na pia! E aí você vai jogando ali dentro... 6 boletas, ó! E aí, tirando essa parte de cima aqui, ó! Você pode encaixar pra lavar, ó! Aquilo que você já lavou, joga pra cá! Já lavou, joga pra cá! Ah, eu adorei isso aqui! Muitas toalhinhas aqui por uma doleta! Esse joguinho está duas doletas, ó! Com tesoura de cozinha, um cortador ali, duas facas! Temos forminhas aqui por 1,50 dólares, 1,49 dólares, por 1,99 dólares! Olha o tamanho aqui! Esse aqui é para os bolos menores, né? Essa aqui é baixa, né? Mas pra dar pra assar alguma coisa aí, ó! 1,99 dólares! Tem de outros tipos ali por 1,69 dólares! E tem aqueles bolos também, ó! Tem de 3,89 dólares! E aquele que é com alça é 1,69 dólares, ó! Esse daqui é desses pra lavar o arroz, né? 1,69 dólares! E esse aqui é bol mesmo, ó! Temos porta-copos aqui, ó! Por 5 dólares! Olha como é que ele é! Tem uma basezinha aqui pra você pôr o copo! Esse aqui é de petisquinhos! 3 dólares, ó! Esse aqui é uma garrafa térmica, gente, ó! Uma garrafa térmica por 4 dólares! Bem pequenininha, tá? Ó! É que nem essa daqui, ó! Aí tem outras aqui, ó! De 4 dólares! Que é pra levar água, tá? Ela é assim, mas não é garrafa térmica, não! Pelo que eu tô vendo aqui! É só uma garrafinha de água de 600ml! Tamanho bom, né? 6,69 dólares! Isso aqui, ó, gente, ó! É de cerâmica! Ué! Com tampa de vidro! É como se fosse uma frigideirinha, né? 18 centímetros! Olha aqueles aparelhinhos de massagem por 1 dólar, sabe? Aqui, ó! Com as massagenzinhas! Bem simplesinho, assim, de plásticozinho! Mas, enfim, uma doletinha, né? Tem também essas garrafas térmicas grandes aqui, ó! Por 3,59 pra você fazer o seu tererê! E essa de 0,79, ela parece ser daquelas de isopor dentro aqui Pela consistência aqui que eu tô pegando aqui Parece ser de isopor Tem quadrinho aí, ó! Por 59 centavos, ó! Pra você enfeitar a sua casa Esse conjuntinho aqui do Facebook, aqui, ó! Like us on Facebook! Tem o suportezinho ali pra caneca Tem a caneca, tem a colherinha E tem esse relógio 6 dólares Mais conjuntinhos aqui, ó! Esses conjuntinhos de cozinha por 6 dólares Ó o com vermelho, que bonitinho! De coração e de pó Ó o tamanho aqui, ó! Tá? E esse daqui é menorzinho, né? É um kitzinho menor Ele tá 5 dólares, ó! Bem bonitinho! Vem em plástico bolho aqui, né? Ai, que quadrinho gracinho esse daqui! 3 dólares! Será que você solta essas pérolas dentro? O que você faz com essas pérolas? Gente, o secador de cabelo por 5 dólares Ai, no mínimo pra levar assim... Não dá pra ter muita potência, né? Mas deixa, sei lá, na tua casa de praia Alguma coisa assim Outro desses de pôr aguinha, ó! Tem assim, todo cheio de frutinhas Eu acho que isso aqui é plástico, tá? 6 dólares aí! Temos mais garrafa térmica aqui, agora de 3,5 litros por 19 dólares, tá? Essa também é uma garrafa pra água, gente! Ó que diferente! Mas essa é mais cara, é 18 dólares Dá uma olhada nesses pratos! Um dólar cada um, e são bonitos! Olha aqui! Loçaria, gente! E esse aqui, ó, que é bem grande pra você servir Também é loçaria É um pouco pesado pra você carregar, mas... 6 doletas, esse aí, tá? Esse aqui, acho que eu já mostrei, né? A caneca do construtor É... Ai, do agricultor! Sei lá! Mas é tão bonitinha! Uma doleta! Essas daqui, ó, acho que eu também já mostrei, né? Olha só, que linda, né? Muito bonitinha! Isso tem de sorvetinho Essa aqui, 1,49, ó! Essas daqui, ó! São 1 dólar Essa aqui Acho que essa aqui, 1 dólar É aquela... Ah, é essa aqui, é essa aqui E essa aqui de sorvetinho, aqui, ó! De faca, de peixe, aqui É 1,49 Ai, olha que bonitinho isso aqui Ele só vem a xicrinha, ó! Só a xicrinha, acho que não vem nenhuma coisinha de pôr em cima Mas olha que bonitinha que ela é, de lavandinha 1,39 E tem essa outra aqui, ó! Que custa 1 dólar Olha só! E é bonita, gente! Olha só! E ela vem a colherinha Ai, eu achei bonita! Sabe que não tem o pirizinho lá dentro? Não sei, eu acho que não tem, gente! 8 dólares essa coisinha de chaves, ó! Bem bonitinho, ó! Ai, isso aqui fica bonito você pôr na sua casa, ó! Temos aqui também, ó! Esses bolzinhos Que é tipo uma cerâmica, assim, ó! Ah, pra servir sobremesa, né? Alguma coisa assim, até um molhinho, alguma coisa, né? Tem dois tipos aqui 79 centavos de dólar, tá? Esse outro também é 79, que é aquele ali Ai, capaz que eu não gostei desse copo de lhama! Ah, olha que lindo! 1 dólar e 49 Tô achando que a última vez que eu estive aqui Eu mostrei esse copo Será que não? Ele não é de vidro, tá, gente? Ele é de plástico E esse aqui eu amei também Ele vem com o canudinho aqui, tá? Olha só que legal! O abacaxizinho de plásticozinho Pra você tomar seu suquinho no verão Muito legal! E esse daqui é aquele copo meio liquidificador, sabe? Tem por... Será que é esse aqui? 1,99? Ah, é! Acho que é esse aqui, gente! Esse aqui, acho que é esse aqui 1,99 Esse de 1,49 É esse aparelho que eu não sei nem o que que é Vocês sabem o que que é isso aí? Ah, é um... Ah, gente! Vocês não vão acreditar! É um ralador de queijo! Olha que diferente! Gente, você bota o pedaço do queijo lá dentro, ó E aí vai girando e ele vai ralando em cima, ó Que interessante, né? E ele... Dependendo de como você coloca ali, ó Ele vai sair diferente Ele vai sair ou em pedacinhos Ou em pozinho Nossa, muito legal isso aqui, né? Gostei! 1,49 Olha que tizinho de banho aqui, ó Legal, né? Que tizinho aqui Com caixinha, com esponjinha Custa 3 dólares isso aqui E eu tinha mostrado aquela... Essa aqui pra vocês, né? E tem um outro aqui que é menor, ó Que custa 79 centavos de dólar, ó Olha só que legal! Tem outros tipos Nossa, muito barato Porque fica tão bonito isso aqui Isso aqui pra quarto de guri Quarto de adolescente Ó, menina também, né? Tem mais aqui, ó Tem um diferente aqui, ó Tá vendo? É diferente, ó Cada um... Um jeito Dá até pra fazer uma parede Disso aí Essa fruteira, gente Custa 29 29 centavos de dólar Olha só E não é feia não? Bonita? Se tu levar um negócio desse Tu vai levar uma tunda Vai levar uma tunda Olha isso! Ah! Aí eles avacalham com a gente Isso aqui nem precisa pôr Ó, eu tinha falado dos bonés No início do vídeo pra vocês, né? E é 4 dólares, ó Bonitos os bonés, né? Eu gostei assim, ó Achei eles punta cana, ó Interessantes, né? E claro, os chapéus Que eu já mostrei em outros vídeos Então eu não vou ficar mostrando de novo Eu acho que esse é o terceiro vídeo Que esses chapéus aparecem aqui Mas lembrem-se que o verão está chegando Aí depois tu não leva Depois vai pagar 50 reais Num chapéu na praia Então tu já leva o teu chapéu Tem ali, ó 3 dólares 4 dólares Esse Eu não sei quanto que é Mas é bem purpurinado, ó Tem todo preto Esse é mais caro Não, não é mais caro não Acho que é a bolsa É a bolsa que é 8 dólares, ó Não é mais caro não E claro, sempre tem aqui Essas coisinhas aqui, né? De tiarinhas, né? Já mostrei outras vezes também Tem vídeo antigo Já mostrei com preço Olha de novo essa ali Gente, quanto será que é esse purpurinado, né? Ó, tem... Esse aqui é bonito, né? Falei que eu não ia mostrar os chapéus Tô eu aqui Olha esse dourado Mas é que... Ai, tão bonitos, né? E aqui tá bom Porque aqui tá bem bom de ver eles, né? Olha esse aqui também Ai, um mais bonito que o outro Eu gosto Pois é, quietezinhos Essa então foi nossa feirinha Dessa shop Se você gostou Dá um curtir Se você ainda não viu Aquele primeiro vídeo Onde eu mostrei Só a parte de maquiagens Vai lá assistir Que tá aí no canal Fresquinho pra vocês, tá bom? Vou esperar vocês no próximo vídeo Não vai embora Antes de deixar o seu comentário aqui, tá? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau